Boa tarde pessoal, olha só que maravilha, caindo uma chuvinha aqui agora nessa tarde do dia 16 de março de 2022, são exatamente 14 horas, olha só, estamos aqui na Praça Santo Antônio, olha Chuvinha boa agora, começando Estamos aqui na cobertura, não ia tomar um belo de um banho, olha Estava vindo da rua ali resolvendo uns casos da vida ali e a chuva me pegou aqui agora, olha Graças a Deus, uma chuvinha boa para refrescar agora nessa tarde Ontem a noite foi calor demais, insuportável, quase que não consegui dormir Olha o pessoal está ali fazendo a obra de esgotamento sanitário da cidade E é isso aí pessoal, fazendo esse videozinho aqui para vocês, só para mostrar para vocês essa chuvinha que cai agora à tarde, olha Estamos aqui na Praça Santo Antônio, em Panamirim Bahia, olha Os pássaros todos cantando, olha Chuvinha mansa, alguns tronvões bem longe, mas tudo ok Valeu, forte abraço a todos, fiquem todos com Deus